E termina amanhã o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, comprovem as informações fornecidas no ato da inscrição no processo seletivo. Os estudantes devem levar a documentação às instituições de ensino que terão até o dia 3 de maio para emitir o documento de concessão ou não da Bolsa. Ao todo, 544.755 candidatos se inscreveram nesta edição do ProUni, que ofertou um número recorde de bolsas, 273 mil. O ProUni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas.